A Troca Como qualquer cidadão Disturir o meu país Assentei para o seu amigo Malfeitado por um trigo Estava eu a tomar banho Quase perdi a paciência E é que entrou o comandante E deixo logo a continência Quando tentei afastá-lo Ele mostrou os seus valores E quis-me obrigar a fazer coleções Não gostei da brincadeira E agradeço-os para nós Mas quando ele investiu Eu tive de adorar o ponto a pé Mas tem dois E a troca Fui a troca E não passei de uma gala Estava na casera Todos batiam a pala E a troca Fui a troca Como eles eram mozinhos Eu jogava ao general Queriam todos dar filhos E a troca Fui a troca E não passei de uma gala Estava na casera Todos batiam a pala E a troca Fui a troca Como eles eram mozinhos Eu jogava ao chacrão Queriam todos dar filhos E a troca E a troca E a troca